Olá, o governo federal quer que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes tenham uma agência da Previdência Social. Com esse objetivo já foram investidos mais de 600 milhões de reais no projeto de expansão da rede de atendimento. Sobre o assunto vamos conversar com o presidente do INSS, Lindolfo Salles. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço o convite da NBR, é um prazer estar aqui para falar sobre a Previdência e sobre o INSS. Bom, que tipo de serviço, que tipo de atendimento é possível se conseguir numa agência do INSS? São todos os benefícios, posso dar aqui alguns exemplos. Aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio maternidade, enfim, é uma gama grande de serviços que o segurado ou pensionista pode procurar as nossas agências para ser atendida. E lá também é que se faz a perícia, né? Todos os benefícios acidentários requerem uma perícia médica e esses são feitos presencialmente nas nossas agências. E quantas agências estão presentes no país, enfim, quantas estão em funcionamento? Hoje nós temos 1.550, mas esse é um número em permanente expansão. É suficiente para atender a demanda de hoje? É um número que vem se expandindo fortemente nos últimos 3, 4 anos, né? A gente ainda tem que construir mais agências para atender melhor o cidadão, mas esse é o plano PECS, que é o plano de expansão das nossas agências, que realmente procura interiorizar esse serviço no Brasil. Falta essa interiorização hoje? Falta e foi para isso que foi desenhado o plano de expansão, que nós chamamos PECS. É um plano que procura atender os municípios com mais de 20 mil habitantes e está primordialmente centrado na interiorização desse serviço da Previdência. Como é que está o andamento desse plano hoje? Quais são as metas de noci? Quando ele foi desenhado em 2009, ele previu uma construção de 720 agências. Naquela data, nós tínhamos, em 2009, nós tínhamos cerca de 1.227 agências. Então, o programa foi desenhado para construir mais 720 agências. Dessas daí, nós já construímos e já entregamos 319 agências Brasil afora. Do Oiapoque, não diga o Chuí, mas a Quaraí, que é a fronteira com o Uruguai lá no Rio Grande do Sul. E qual o critério para a seleção aí desses municípios? É esse, ter mais de 20 mil habitantes, ser um município polo, que possa atender outros municípios vizinhos, né? Que a Prefeitura se dispõe a fazer a doação do terreno, porque isso a gente faz uma parceria com o município, para otimizar custos e orçamento. E, enfim, é isso, os principais requisitos são esses dois. Então, nesse caso, o município entra com o terreno e vocês entram com a construção. E o pagamento da mão de obra, digamos assim. Isso, isso. E em 2011, o ministro Garibaldi Alves Filho introduziu um novo elemento nisso aí, que foi uma parceria com o Parlamento Nacional. Ele foi a todas as bancadas federais e propôs que os deputados e senadores que quisessem aportassem uma emenda parlamentar de 500 mil reais, que nós completaríamos o restante. Essas agências giram, custam em torno de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil reais. Então, o município coloca o terreno, o parlamentar, se quiser, faz uma emenda de 500 mil, dentro de um programa do governo e o INSS complementa o restante. Então, com isso, nós agilizamos muito a implementação dessas agências Brasil afora. E, em média, demora quanto tempo para uma agência dessa ficar pronta? De 8 a 10 meses, 12 meses, se não houver nenhuma interrupção, algum caso fortuito. Existem regiões no Brasil que são muito distantes, como algumas cidades do Amazonas, onde a gente tem dificuldade de transporte e material de construção, etc. E aí, às vezes, por vezes, a gente tem que estender um pouco mais essa construção. Mas, em torno de 10 meses é a média. E as pessoas que vão trabalhar na agência, nesse atendimento, elas são concursadas? Todo servidor nosso é concursado, com exceção daqueles prestadores de serviço que são Vigilância, os ASGs de limpeza, mas o restante, os servidores de carreira nossos, os servidores que atendem o público, são todos de carreira. Bom, há alguns anos, a imagem do INSS, enfim, do serviço público, era aquela de longas filas, de demora no atendimento, de chegar de madrugada. Hoje, isso ainda existe? Não. Começou-se uma pequena revolução, ou uma grande revolução, depende da ótica de quem olhar, do governo Lula para cá. E uma modernização grande nos serviços, repensar na forma de atendimento, uma reprogramação do atendimento nas nossas agências, a colocação desses atendimentos remotos. E isso possibilitou que realmente nós eliminássemos aquelas filas de rua, que eram horríveis, mas ainda há muito o que fazer para fazer com que o nosso serviço seja realmente de excelência. E o que o senhor destacaria aí nessa modernização da gestão? A questão da informatização? A informatização, a revisão dos processos de atendimento, o programa de expansão, essas agências garantem acessibilidade, garantem um layout muito prático de atendimento, consultórios médicos adequados, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos olhando aquelas agências mais antigas para garantir que nelas também nós tenhamos as condições adequadas. Mudança nos sistemas de informática, nossos sistemas corporativos, nós estamos num processo junto com a data prévia de migração para sistemas mais ágeis, mais simples, mais rápidos, mais seguros. A ampliação do número de funcionários também é importante, né? A ampliação do número de funcionários que durante muitos anos nós ficamos sem contratar funcionários, né? Mas nós temos feito em que pese as dificuldades conjunturais que são conhecidas, mas o governo federal tem dado apoio ao Instituto e tem autorizado concursos anualmente que a gente está podendo repor, não naquele ritmo que nós gostaríamos, mas dentro de um ritmo programado, negociado junto com o Ministério do Planejamento. E qual é o investimento do governo federal com todas essas mudanças aí na Previdência? Olha, o governo tem investido muito, né? Tem investido muito. Como você mesmo disse, só nessas obras que já foram concluídas de expansão são um pouco mais de 600 milhões de reais. Mas nós temos investido na contratação de funcionários, né? Nós já foram quase 5 mil funcionários de 2011 para cá contratados. Agora mesmo o planejamento autorizou a gente contratar mais 400 técnicos de nível médio. Estamos aguardando autorização para mais 100 médicos. Então, são recursos vultosos, né? Nós temos investido muito na capacitação de pessoal e muito no desenvolvimento desses sistemas corporativos. Através da data prévia. É recurso, a data prévia é empresa pública, mas nós pagamos por esse desenvolvimento e essa construção desses programas novos que nós estamos começando a colocar em funcionamento. Esse ano já alguns. E sempre com foco no cidadão, né? No beneficiário aí da Previdência. Sempre com foco no atendimento a tempo e a hora, né? Como o cidadão merece. O senhor falou em atendimento, né? Qual é a média de atendimento hoje nas agências do INSS? Vocês fazem esse levantamento? Vocês fazem esse acompanhamento? É, fazemos. Nós temos uma sala de monitoramento, que é uma coisa muito interessante de ser conhecida, né? Que nos possibilita saber exatamente quantas pessoas estão agendadas para o serviço médico, quantas pessoas estão agendadas para outros benefícios, quantas pessoas estão naquele momento, naquele horário, em cada uma das nossas 1.550 agências espalhadas pelo Brasil. Dentre elas, inclusive, 5 em cima de barcos funcionando na Amazônia. Então, tudo isso interligado e nós só, por exemplo, no 1.3.5, só para lhe dar um número, são mais de 6 milhões de ligações por mês que nós recebemos. Então, é um volume, são mais de 700 mil perícias realizadas por mês. Então, são números que são realmente grandes, né? É possível hoje se aposentar em 30 minutos? É, e isso não tem nenhum milagre, até em menos tempo, se for o caso, mas há uma condição sine qua non para que isso ocorra. É que seu cadastro pessoal de pessoa física esteja... Tudo em dia. Tudo em dia. Então, para isso, eu aproveito a oportunidade que você está me dando e faço um... conclama cada um dos nossos segurados que visite o seu KINIS, que é o seu cadastro de informações pessoais junto ao INSS, para saber se todas as suas informações estão lá. Porque muitas vezes você trabalha numa empresa, sai para outra empresa e aquela empresa da qual você saiu não atualizou ou não depositou o devido. E você, como não acompanha, só vai saber disso lá na frente. Quando precisa, né? Então, havendo essas falhas no seu cadastro, você vai ter que primeiro atualizar isso, agendar e ao INSS atualizar, e depois disso, aí sim, sairá a sua aposentadoria. Bom, vamos falar um pouquinho mais dessa sala de monitoramento, né? Como é que é a dinâmica de trabalho, enfim? Você tem tudo mapeado, se acontece algum probleminha lá, logo aparece? Logo aparece, isso inclui todas, como eu já disse, todas as agências do INSS, essa sala é lá na... Fica aqui em Brasília? Fica aqui em Brasília, no nono andar do nosso prédio. O ministro tem a replicação dessa sala lá no ministério, e a presidência da república também tem essa sala lá na presidência. Então, é um trabalho que todos nós sabemos que nós estamos sendo acompanhados. Então, a gente tem uma equipe lá permanente nessa sala acompanhando, e mais do que isso, qualquer gestor nosso para exercer um cargo de gerente de agência ou de gerente executivo, que supervisiona várias agências ou mesmo de superintendente, tem que fazer o curso nessa sala. Ele vem para Brasília, passa dez dias em formação, estudando na prática como operar essa sala, porque lá na gerência dele, ele vai ter uma saletazinha também, com todos os dados daquela gerência dele lá. Se for um gerente executivo, de todas as gerências executivas que ele está, que está sobre o seu comando. E assim por diante. Então, é um instrumento de gestão muito bom. Lá aparecem os indicadores, os números. Nós podemos saber, inclusive, cada médico, quantas perícias está agendado para aquele dia, se o médico que estava agendado compareceu ao trabalho, no horário certo. Então, é uma gama muito rica de informações. Já dá para sentir diferença desde que essa sala de monitoramento começou a funcionar? Dá. Ela já foi inaugurada há alguns anos, não é de agora, mas nós acabamos de implementar uma nova versão dela, com mais ágil, mais informação em tempo real, e está sempre em aprimoramento. E essas pessoas que vêm da ponta fazer cursos aqui, trazem informações preciosas e a gente vai ajustando a nossa sala em função dessas informações, que essas pessoas, que são funcionários nossos, que atendem o público diretamente, nos trazem sugestões para ajuste dessa nossa sala. Bom, o senhor falou em modernização do atendimento, enfim, dessa rede de agências, mas nem sempre é preciso ir até uma agência da Previdência para obter informação ou pedir algum serviço, né? Dá para fazer isso pela internet e pelo telefone? Dá. Nós temos a central de atendimento, que é o 135, que é uma central que está disponível ao cidadão, não custa, a ligação é gratuita. Nós temos o nosso site da Previdência, que é o www.previdência.gov.br. Então, lá você tem uma gama de serviços que você pode também acessar sem precisar ir à nossa agência. E é muito procurado? Esses dois serviços são muito procurados? São muito procurados, certo? É, logicamente, que o 135, em função de nem todo cidadão brasileiro já dispôr ainda de um computador, é o mais procurado. Aí são 6 milhões de ligação, em média, por mês. E aí é possível até agendar uma perícia? Não, se agenda todo o serviço pelo 135. Inclusive algumas informações que evitam você se dilocar até a agência, quando você pode obter lá pelo 135, ou pela internet, se você dispuser do seu equipamento em casa. Bom, diante de todos esses avanços aí, desse esforço para se modernizar e se melhorar essa rede de atendimento, quais os desafios ainda que o Brasil precisa enfrentar nessa área da Previdência? Olha, nós... Eu considero que, do ponto de vista desses avanços tecnológicos, o INSS avançou muito. Como eu disse, há alguns anos atrás, há 8, 10 anos, no início do governo Lula, tomou-se a decisão de reverter aquela situação caótica e realmente se fez um trabalho gigantesco. Essa semana mesmo, nós tivemos com a delegação francesa aqui, que ficou impressionada com a capilaridade da nossa agência e com a sala de monitoramento, que vê, na prática, essa agência funcionando o dia todo. Tempo real, né? De abrir até fechar. A gente sabe tudo o que está ocorrendo lá. Mas faltam ainda algumas coisas. Nós precisamos ter um sistema onde a gente possa, você possa acessar uma agência virtual nossa, de fato. Nós já temos um, vamos dizer assim, um início de agência virtual. Mas nessa agência virtual, você não faz todos os serviços ainda. como, por exemplo, complementar o seu cadastro. Porque a gente não tem certeza com quem está falando. Mas nós estamos desenvolvendo um projeto, para se der tudo certo, em 2015 a gente começar com a agência virtual, de fato. Ou seja, você vai se logar e nós vamos ter, através daquela certificação digital, certeza que é você quem está entrando em contato conosco. Como você faz com o acesso aos serviços bancários. E aí sim, aí você vai poder olhar o seu cadastro, está faltando alguma coisa, você fala com o nosso servidor remotamente, e manda pelo correio seus documentos, por exemplo, e a gente complementa, ou você digitaliza e manda, e você não vai precisar ir para a agência. Então isso vai ser algo, é um processo que eu acredito que não vai ser em um ano, que nós vamos expandir isso tudo para o Brasil, mas começaríamos em 2015, a expectativa é essa, e em dois ou três anos a gente estaria com isso em todo o Brasil. Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigado, Carla. Outras informações na página do Ministério da Previdência, e para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia, e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho